E aí geral, suave manos, peregrino gamer, tá de volta com mais uma gameplay aqui no W, ou melhor né, no Eurotruck Simulator 2, beleza? E o negócio é o seguinte manos, vocês viram no vídeo passado que finalmente eu consegui a minha empresa né, pois é, eu acabei abrindo né, a minha própria empresa, então não necessito mais de ser mandado, enfim né, mas é muito bom você ter alguma coisa sua própria né, ser um microempreendedor, e agora o negócio é o seguinte, é rumo ao estrelato, vocês estão ligados né, e essa série ela continua, aquela série que eu já tinha há bom tempo atrás né, do Eurotruck né, já tava no episódio 29, esse aqui é o episódio 30, só que é uma nova etapa né, Eu vou continuar com esse segmento de episódios tá, esse é o episódio 30, porém é o segundo episódio da vida real da profissão perigo né, ou seja, é esse novo passo com a minha empresa tá, e hoje eu estou aqui com outro caminhão né, porque a gente alugou mais um caminhão, deixa eu mostrar, vamos ver se vocês conseguem enxergar, Esse aqui é o 142 frontal, muito show de bola véi, é lógico que tá de noite, não dá pra reparar muito bem como ele é né, mas ele é um caminhãozão aí bem valoroso, ele dá conta do recado tá, e aí é o seguinte, a gente tá aqui então, em, vamos ver aqui, Avaré, A gente veio aqui pra Avaré, fizemos uma entrega aqui em, quer dizer, entrega não né, a gente veio buscar o caminhão aqui em Avaré, e a gente já pegou esse frete então né, que é daqui de Avaré, até aqui do lado aqui ó, em Três Lagoas beleza, 403 km, é uma viagem até que relativamente longa né, mas não vai durar muito não né, já que não é muito demorado, esses tipos de viagem, com esse tipo de caminhão também não é muito complicado né, porque você não tem um grau de dificuldade maior né, é apenas você conseguir aí chegar lá né, não tem muito problema, já que é só um baú normal, enfim, espero que vocês curtam essa viagem tá, e como de costume já peço pra vocês fuzilarem o like beleza, compartilha com os amigos, se for não você se inscreve e ativa o sininho, acompanha também os últimos vídeos e me siga nas redes sociais, todas elas na descrição tá certo, então começa agora mais um episódio da Vida Real Profissão Perigo e vamos lá. Ô meu amigo beleza, vamos lá, mais uma viagem, vamos embora senão o chefe vai ficar meio pá com a gente né, e deixa eu só dar uma olhada pra ver. Acho que tá tudo ok, beleza, acho que não tem problema algum. Tá, beleza, vambora. Vambora, porque senão a gente não vai chegar a tempo lá né, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acertada, tio. Nossa, e essa chuva aqui não para, mano. Estou até vendo que o churrasco daqui a pouco não vai rolar. Vamos lá, vamos lá. Estou chegando no horário certo que eu imaginei, cara. Nossa senhora. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beleza. Vamos. Tchau. Beleza, mala. Beleza, hein? Tchau. Tá. Vamos não usar pra ele. Então, mano, acabei de chegar. Os caras ainda não estão aqui, beleza? Como os caras não estão trabalhando, não estão abertos por causa do coronavírus, então vamos esperar os caras aqui chegarem do almoço. Sei lá se estão no almoço, não sei, mas eu vou esperar eles chegarem aqui. Na hora que eu carregar tudo certinho, eu já falo pra você e eu já volto embora, beleza, mano? Beleza, então vamos esperar. Ai, deixa eu tirar um sono. Morrendo de sono. Deixa eu tirar uma cochila aqui. E aí E aí E aí E aí